Durante a agenda no município de Amambai, o deputado estadual Rinaldo veio anunciar investimentos para o setor de saúde, né, doutor Bandeira? Sim, nós estamos aqui hoje, aqui na Vila Limeira, por sinal, num projeto Amigos da Comunidade, contamos com a presença e luz do nosso deputado estadual Rinaldo Modesto. E hoje eu recebi a confirmação do deputado Rinaldo, através de uma solicitação do Serginho, que é nosso secretário de Agricultura, de uma liberação de 40 mil reais, que é uma emenda parlamentar de autoria do deputado Rinaldo, para o Fundo Municipal de Saúde. E com esse dinheiro, deputado, eu já tenho destinado a informatização completa do hospital regional. Nós precisamos ali interligar uma rede de computadores, já existe uma estrutura montada, mas ainda faltam alguns detalhes. Esses 40 mil reais, eles vêm numa hora muito boa, para a gente poder realmente fazer a integração e deixar o hospital 100% informatizado. Com isso, a gente tendo aí uma precisão de dados dos pacientes, que às vezes o paciente chega lá desacompanhado, às vezes o acidente, você tem todo o histórico dele, é só clicar ali. E esse dinheiro vem, num momento oportuno, a gente vai conseguir fazer isso, informatizar de uma vez por todas o hospital regional. Deputado, fala um pouquinho para a gente sobre essa sua agenda aqui no Cone Sul. Olha, na verdade, nós temos em cada município um grupo de colaboradores, e em cada município também temos uma ação, uma emenda parlamentar, uma interlocução para resolver um tipo de demanda social. E a gente está aqui hoje no município de Emambai, tem uma reunião logo mais em Coronel Sapucaia, Carapó, e aí eu sigo o destino de Campo Grande. Então, fecho aqui nove municípios visitando neste final de semana, para cumprir aí a nossa agenda, prestando conta do nosso mandato, e também confirmando aí as nossas emendas parlamentares, para que a gente realmente venha fazer de cada município cada vez melhor. E aqui em Emambai, a gente fica tranquilo de destinar uma emenda parlamentar, porque sabe que vai ser bem aplicada. E na medida que esse recurso vem informatizar todo o sistema administrativo do hospital regional, isso facilita o atendimento às pessoas. Então, sabemos que está em boas mãos, o doutor Bandeira tem sido realmente muito responsável em relação a cada centavo, oriundo dos impostos da população, e com o pedido do secretário de Agricultura, nosso amigo Serginho, foi com muita alegria que a gente destinou aqui mais uma emenda para o município de Emambai. Obrigado, deputado.